Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robbins, se não tem nada, deixa seu likezinho, seu joinha aqui E deixa um like, custa sabe quanto? Nada, grátis! E você dando like você vai ter uma boa vida, se você apertar o sininho você vai ter muita sorte Se você se inscrever no canal então você vai ter uma prosperidade na sua vida Então você vai ter três coisas que vão te deixar a sua vida, olha só gente, é pra dar a sorte Se inscreve no canal, aperta o sininho e se deixa o like, olha só o que eu tô te falando, vai por mim Bom, estamos aqui na série Hard Baby Frame, vamos dar continuidade aqui, tá? Você quer ir para a queda aí, não sabe de onde você caiu, aí caiu aqui no meu canal Mas o que você tá falando? Quer jogar Warframe? Tem uma série de mais de 122 capítulos chamada Baby Frame Clica aqui no início do meu canal do YouTube e você vai ter, você vai saber jogar direitinho, beleza gente? Então é o seguinte, é um personagem que eu acho legal, muito legal, a Titânia A gente vai fazer uma edição aqui ó, de captura, tá? Então lembre-se, essa build é focada pra esse tipo de jogo, tá? Ela quer, ó, inimigos level 100 e entrar lá, tá? E a gente vai ter que fazer o que? Fazer o objetivo, capturar e irrar pra fora, tá? Não é uma build pra estar usando a partilha pra matar, é pra matar só aquele cara lá e ó, vazar Beleza? Então vamos lá ver como estamos com a Titânia Lembrando, sempre vamos colocar um reator, uma ou duas formas, tá? E sempre tentar adaptar pro tipo de missão lá Ela tem outras funções, gente, calma Vai ter um monte de gente com build aí boa Minha build não é perfeita, então a gente vai aprimorando ela ao longo dessa do Hard Baby Frame A gente vai trazer umas 3 ou 4 builds de cada personagem aqui, tá? Então vamos lá, você tem 40 personagens, mais ou menos, certo? 40, 80, 160 Vai ser mais ou menos umas 4 builds, gente A gente vai trazer aí de todos os personagens É coisa, viu? Hum, tô com uma encravada Aí eu acho, aí Vou tirar ela de unha aqui, vamos lá ver o que que é Eu não vou comer não, viu gente? Eu tô guspindo aqui, ó Vamos mostrar aqui, ó, o seguinte Eu nem vou falar um pouquinho sobre as armas aqui, tá? Ó, o que eu quero fazer? Essa arma dela aqui, ó Ela já vem, ó Já vem com... Ela já vem? Eu não lembro se ela já vem, gente Se não veio, eu não me engano Mas eu não sei se... Eu acho que ela já vem Tá? Eu acho que vem com o atualizador, tá? Que eu montei uma videozinha aqui, ó Tá? Pode fazer um pouco melhor? Pode Eu fiz com explosão e corrosivo, tá? Então eu tô com duplo status Depois você dá uma pausinha aqui, tá? Ela tem um pouco de corte Nem um pouco não, 1.700 de corte é bastante, viu? E temos aqui uma explosão e corrosivo, beleza? Acho que isso deve ser suficiente pra matar um bichinho lá, level 100 Show de bola? Dá uma pausinha aqui, tá? Usei quase tudo aqui, ó Tá vendo? E os modos tudo no máximo aqui E usei, ó Nada, tá vendo? Nenhuma forma Tá? Foi só no seco aqui, beleza? Tem até a espadinha dela aqui Confesso que... Eu nunca consegui usar ela muito Porque, sei lá Ela é... Ela não é tão forte, tá vendo? Não vou nem entrar em detalhe, tá? Mas se você quiser copiar aqui Ou dar uma sugestão de uma buildzinha dela aí Você me fala Porque eu não quis colocar forma, né? Então eu prefiro usar o quê? Prefiro usar minha melee mesmo, tá? Essa melee ficou bacaninha, gente, ó Ficou legal Essa aqui Eu tô experimentando ela Tô dando um ajuste nela aqui Fiz ela magnética, tá? Ela tá com bastante corte e magnetismo, tá? Vamos ver se depois a gente dá uma melhoradinha Com uma coisa aqui Talvez eu faça um viral Vamos ver, tá? Depois você dá uma pausinha aqui Show de bola, né? Nós vamos na Titânia Aqui a gente vai dar uma porrada no bicho mesmo, né? Então eu vou aprimorar O que eu fiz aqui, gente, ó Rádio e captura, né? É só pra esse tipo de coisa, tá? Primeira coisa que vocês vão perceber Uma forma, tá? E tô aqui instalado com um reator Beleza? O que eu fiz, gente? Se alterar aqui Pode ser melhor? Pode Só que acontece Se você alterar aqui, ó Vou até mostrar pra vocês Como funciona aqui, ó Olha, presta atenção 2.78, né? Vou tirar Vendo? Vou tirar esses dois aqui, ó Vendo? Se você colocar uma aura Vamos pegar essa aura aqui, ó Mas se você tem alguma aura Que seria Da mesma polaridade Pra te mostrar pra vocês Que tá upado Aqui, ó Vamos pegar essa aqui, ó Tá da mesma polaridade, tá? Só vocês entenderem um pouquinho O que eu quero dizer, ó Se eu colocar uma outra aura Tá vendo, ó? Da mesma polaridade, tá vendo, ó? 78, se eu colocar lá Tá vendo? 74 Por quê? Essa daqui Ela dá mais ponto No geral Do que essa aqui, ó Tá vendo aqui, ó Olha lá, tá vendo, ó Essa aqui me deu 74 No total, tá? E essa aqui, ó A Steel Charge Me dá 78 Por isso que eu tô usando ela Beleza? Até poderia usar essa daqui, ó Mas só que eu não conseguiria Fazer isso aqui certinho, ó Porque me deu o quê? Dois? Só dois passos Se eu colocar isso aqui lá, ó Não dá Beleza? Então vamos lá O que eu fiz aqui, gente, ó Eu usei o Charge Posso usar uma branca Pra finalizar o rapaz Da captura lá O bichinho que tá lá A gente colocou bastante eficiência aqui Tá vendo, ó Eficiência Tá? Deixei uma continuação aqui Também aqui Transição de fortitude, ó Mais força Hum... Na verdade eu posso Não sei se a força Seria tão eficiente Pra mim aqui, tá? Hum... Mas vou deixar essa força aqui, tá? Mais força e força aqui Tá? Porque você vai ver que tá com 100 de alcance Duração 63 Eficiência E força Talvez... É... Talvez a minha força Vai ser eficiente lá Não sei Pra level 100 de entrar lá Tá? Mas tudo bem O que eu fiz aqui, ó, gente Então... O que eu combei aqui Deixa eu pôr mais perto isso aqui Tá? Então esse é o combinho, tá vendo? Preparation com Flow Pode ser o Prime Flow Se eu tiver Ou se você põe um Flow Tá? Pra quê? Pra eu ter bastante energia Tá? Pra poder sair voando lá E ser feliz E... Eu achei legal isso aqui também, ó, gente Aviator Reduz o dano Em 40% Quando estiver no ar Como ela tá uma borboleta lá voando Entendeu? Então isso aqui vai reduzir demais Mais um pouquinho de Vitalidade Porque eu tenho uma energia E um Guardian aqui, tá? Mas não sei se vai ser tão eficiente Mas basicamente Você tá usando aqui O Flow e o Preparation junto Tá? Aviator pra dar redução de dano E um pouco de vitalidade, tá? E o Streamline Pra tá combando aqui, ó Pra tá combando isso aqui Tá? Esses três Beleza, gente? E vamos ver na prática Que se vai dar certo, né? Hum... A teoria é tão bonito Tá? E deixa um likezinho, tá? Tô aqui com a Seltrinha Já vi... Tô acabando de ver a Seltrinha E vamos ver lá Na captura É uma missão rápida Na dúvida, né? Aqui, ó E bom que aqui eu tô quase liberando Outra parte ali, ó Né? Ixi, vai pegar pra mim Aquilo assim, Júpiter Mas vamos lá Vamos ver Eleon Eleon Captura, tá? O jogo tá solo Pra mostrar um pouco A eficiência da build Tá? Pra esse tipo de situação A Titânia Andar pra fazer um monte de coisa Um monte de coisa, tá? Até tirei o print Quando eu Tinha a Titânia Eu fui lá Pra poder copiar A minha própria build Vamos lá, gente Então aqui vai Como vai ser aqui Aqui eu vou usar o 4 Que vai ser muito rapidinho, né? Eu não quero bater em ninguém Usei o 4 De forma de De borboletinha Mini-mini aqui Na Shwing, né? E vamos lá, ó Isso aqui dá muita mobilidade pra mim Tá vendo, ó Vou ficar aqui, ó Não, não Eles nem me vê, é? Então vamos embora, tá vendo? Vamos lá Cadê o bichinho? Aqui, ó Nem me viu, né? Ah, maledito Cadê? Vou sair da minha forma Que eu não sei onde ele tá Eu quero ver se minha pistolinha mata ele Ali, ó Eu não sei se a pistolinha vai matar Uh, ó A pistolinha bate, mas Eu tô aguentando as porradas, né? Eu quero ver se consigo matar ele Se da forminha Ó Cadê o outro? Eu vou jogar, eu explodir Cadê você? Ali Calma, eu não quero Ai, ai Vou morrer Cadê? Ai, maledito Você chamou seus amigos pra ajudar, né? Ai, peraí Peraí Ah, usar magia, né, gente? Também, né? Você vai ver a borboleta, tá vendo? Até que eu consegui Desculpar ainda a borboleta Ah, não tem efeito Na magia dele Tá na cabeça Tá na cabeça Ele tá procurando a borboleta Gente, usa magia A borboleta Gritando aqui Ai, ai, eu tenho que sair, né? Sai, eu tenho que sair 4, 4, saiu Ai Ai, 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 ai Esqueci de virar Entendo Ai, ai, aguenta um pouquinho mais Morre Vou apertar um 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 aqui, ó Um, a magia é um, gente É esse que me faz Ó, tá vendo? Um, ó Deixa ele voar borboletinha Voando, né? Ai, ó Esqueci de sair Perto 4 Ai, eu acabei esquecendo De falar sobre isso A magia 1, gente Vai deixar você Tá bom, filho Eu vou por baixo Aqui, ó Eu sou uma borboleta Ó, perto 1, ó Ó, o que o 1 faz, ó Tá lá Tá lá Voando Voar, voar Subir, subir É Esse tá muito louco, mano Vai pra lá Ó lá Todo mundo Muito louco Tá tudo ali Voando também Que festa é essa Todo mundo louco Voando Vamos lá Acabou minha mana Tchau Uh, corre Acabou minha mana Eu fiquei brincando De ver que eu baixei Olha lá Oh my god Eu fiquei brincando Ali Vamos lá Vou tacar em palma Ah, ela passaria por aqui Não vai Ai, eu gastei tudo Minha mana Jogando os negócios No bichinho lá Mas Então, eu lembro A magia 1, gente É legal por isso Entendeu? Ela te protege muito Eu vou mostrar aqui a habilidade dela No final aqui do vídeo Que acabei Fiquei tão entretido com ela Que acabei não mostrando a magia, né Que a gente vai mostrar aqui no finalzinho Tá Você viu que a minha arma Matou, né Não é aquela arma Mas ela matou, né Vou mostrar aqui As nossas magias Foi tão rápido o vídeo 3 minutinhos, né Não fica aqui, né Como pensa em ficar aqui Eu vou te falar um pouquinho Sobre a habilidade dela E tem umas coisas interessantes Que as armas dela Pra ficar bem forte Você vai gastar aí umas Puxa, umas 4 formas Na Na melee Umas 4 formas também Na pistola Aí fica bacaninha Mas São 8 formas Não tá nessa brincadeira aí Mais umas 3 formas Na titânia Ai, meu Deus do céu A titânia Come forma, tá Vamos lá ver Como eu tinha que fazer aqui, gente Ó Vamos falar sobre a habilidade dela, né Vamos apertar o ESC aqui Aqui, habilidades Seguinte Bom Quando eu apertei o 4 Ó Enculha-se E voa enquanto Borboletas afiadas Atacam os inimigos próximos Como você tava São level 100 Os bits Difícil, entendeu Mas aqui O bacana é que eu usando Aquele aviator lá Eu fico tomando pouco dano Vocês perceberam Que quando eu pousei ali A piaba comeu, tá E o 1 Que é legal pra caramba Inimigos se confundem E largam suas armas Ao serem levantadas no ar O vídeo fica muito doido Aliados próximos Ficam imunes Ao efeito de status Segure o botão da habilidade Para conjurar a imunidade Da Titânia E o vídeo fica lá voando Bom A 2 e a 3 Tem uma semelhante aqui Quer ver, ó Essa aqui, ó Que é legal A segunda Selecione um dos 4 efeitos Ao conjurar a habilidade Em um inimigo Trons, Drus, Flow e Moon Ou Entangle Os ataques dos inimigos Que sobreviveram Serão enfraquecidos, tá Ah É mais ou menos legal, tá Eu gostei mais muito Acho mais legal A terceira habilidade Cria um enxame de borboletas Que transforma os inimigos Em um resistível feixe de luz Isso é legal Flutuantes atraindo Outros inimigos Para explodirem Sobre comando É legal a terceira, tá Essa aqui é bacaninha A primeira é legal A segunda Vamos ver a segunda Custo Alcance Duração 120 segundos É, dura bastante Depois eu vou brincar um pouquinho mais com a Titânia, tá E a passiva dela Tá, ó A Titânia se for nessa saúde A si própria E a seus aliados Próximos Sempre que conjurar com uma habilidade E a dica aqui, ó Que inicie o efeito de imunidade O status Essa aqui, né A primeira imunidade A conjurabilidade Novamente A Titânia E seus aliados Beleza, gente Então isso aqui foi um videozinho Para fazer captura A build pode ser feita Para outras coisas, tá, gente Você pode estar fazendo A mesma build Para outras coisas aqui, tá E fizemos para a captura E a Titânia aqui Merece um likezinho, né Deixa um likezinho aqui Que a bichinha Ela é uma gracinha A Titânia Tem gente que não gosta de jogar com ela Mas ela é bacaninha, tá Fizemos aqui a missão de Alien Captura Fala pessoal Um abraço para todo mundo aí E até mais Oh E também, para não esquecer Agradecimento final aqui Para o nosso Que está ajudando no canal, né Temos aqui o Lucas Lucas aqui de Osasco Temos o Kratos Dali Portugal E o Belkite São aqui Que participaram do Superchat É, rapaz Estão contribuindo com o canal Então a gente vai continuar gravando Vai indo, indo Só Deus sabe Até quando a gente vai gravar isso aí Um ano, dois anos Cinco anos, vinte anos Sei lá, rapaz O YouTube é o limite Falou pessoal Até mais E deixa o likezinho aí Não esquece não Valeu, até mais